Fundação Alola investiu na formação feita com a concessão de crédito no depósito do Ossam. A formação realizou sexta-feira a finalidade de destino para a feita e apoio do administrativo para o município de Inaro. Programa de advocacia, com a fundação Alola Paulina Cisbello Ferecatac, iniciativa nesse ambiente de economia e família. O programa ainda é o objetivo do grupo feito na confidência e na habilidade e troca a experiência bem. O objetivo segundo é o grupo sireneano e o russi formação liderança. E a continuação de retinamento, a minha rua, a matéria, a bala, depois a continuação de retinamento. Temos tempo para o orçamento limitado, a minha continuação. Vigário Paruquio Mobisti e Padre Francisco Soares considera formação importante a tabela desenvolve a economia familiar. Para o trabalho, a gente tem que ter cuidado para desenvolver. Se a gente tem relação domingos, relação amizade, a gente tem que ter a hora de ser a casa, a gente tem que ter a hora de ser a casa, Também é que a gente precisa conhecer uma forma de responsabilidade. A responsabilidade é necessária, mesmo aqui. A gente tem que ter uma manhada de corne. A gente tem que ter a hora de ir a o dia, a gente tem que ter aumentado, 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 o nível de saibor. A gente tem que ter uma manhada de corne, a gente tem que ter uma manhada de corne. Mas a gente tem que ter uma manhada de corne. O responsável desse grupo, Houtfai, 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 Aituto, Helena Mendonça Tilman, aprecia a iniciativa, também a ajuda de tomar a luxar que faz experiência com o crédito no Raiosan.